Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. Nessa quinta-feira, 7 de dezembro, a Prefeitura de Tapes, através da Secretaria de Obras do Município, realiza melhorias em ruas do bairro Pinvestre. Conforme informado pela assessoria de comunicação da Prefeitura, as obras de melhorias estruturais na parte de encanamento estão sendo realizadas nas ruas Álvaro Cardoso, com a Travessa São Leopoldo. A previsão é que as obras sejam concluídas até esta sexta-feira, 8 de dezembro.